Olá, ronceiros! Temos aqui mais um vídeo da Banca Quadrics. O assunto de agora é administração direta e indireta. Então, é mais um vídeo de direito administrativo. Vai compartilhando esse vídeo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. E não esqueça de ativar o sininho e inscrever-se no canal. Toda semana que temos questões comentadas, publicamos questões hoje, que teve vídeo ontem, teve vídeo domingo e vai ter vídeo amanhã e a semana toda. Então, não se esqueça de inscrever-se no canal. Vamos logo para a questão número 1. Questão número 1. O Estado atua por meio de órgãos, agentes e pessoas jurídicas. Em sua organização, baseia-se em três situações fundamentais. A centralização, a descentralização e a desconcentração. Questão certíssima. Centralização é quando o órgão e o agente estão trabalhando para a administração direta, ou seja, para a União, Estado, Distrito Federal e Município. Essa é a centralização. Vamos falar agora da descentralização. O que seria a descentralização? É quando a administração direta cria a administração indireta, dando a titularidade mais a execução do serviço. E quando a administração direta delegar a um particular, apenas a execução do serviço. Essa é a descentralização. A administração direta cria a indireta, dando a titularidade mais a execução do serviço. E o que seria a desconcentração? A desconcentração é uma organização administrativa interna, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica, é criado órgãos para executar melhor o serviço. Então, essa foi a centralização, descentralização e desconcentração. Gabareto certo! Número 2. Sociedades de economia mista têm a personalidade jurídica de direito privado e são criadas sob a forma de sociedade anônimas, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Está certíssimo, igualzinho está escrito no artigo 4º. Copiou de lado o artigo 4º. Então, o nosso gabarito aqui está certíssimo. Sociedade de economia mista é personalidade jurídica de direito privado. Ela é criada sob a forma de sociedade anônima e a maioria dos seus votos pertencem à administração direta. Então, gabareto certo! Número 3. As autarquias fazem parte da administração pública direta. Errado, gente! A administração pública direta é apenas a União, Estado, Distrito Federal e Município. Não passa disso. Autarquias pertencem à administração pública indireta. Quem mais pertence à administração pública indireta? As fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista. Então, todas essas outras aí é a administração pública indireta. Gabarito errado! Questão número 4. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. A empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Então, o erro aí fala que empresa pública é de direito público. Na verdade, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Questão errada! Questão número 5. A constituição da empresa pública ou de sociedade de economia mista independerá de prévia autorização legal em observância ao princípio da livre concorrência. Segundo o artigo 37 da Constituição Federal de 88, essa questão que está errada, porque somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste caso, definir as áreas de atuação. Então, esse independerá de prévia autorização legal está errado. Precisa de autorização legal sim. Questão errada! Questão número 6. Os órgãos públicos, a exemplo dos ministérios, são criados a partir da desconcentração, constituindo, por isso, novas pessoas jurídicas. Gente, questão como essa, por isso, a gente tem que ler toda. Vai fazer a questão na prova? Ler toda a alternativa. A gente começa lendo aqui, está tudo certinho. Chega lá no finalzinho, está errado. A gente lê tudo certinho? Ah, está certo, marca certo. E na correria, passa para a próxima questão. Não faça isso. Por quê? Órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Quando falamos em criação desses órgãos, falamos apenas em uma extensão de um dos entes federados, ou seja, uma extensão da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. Ou seja, não existe a criação de uma nova pessoa jurídica. Então, na desconcentração, não existe uma nova pessoa jurídica. Vai existir uma nova pessoa jurídica na descentralização. Então, outra questão errada aqui. Questão número 7. A autorização para instituição de sociedade de economia mista depende de lei específica, dispensada no caso de esse tipo de entidade criar subsidiária ou adquirir participação societária em empresa privada. O artigo 37 da Constituição Federal depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ou seja, precisa sim de autorização. Então, a questão que está errada. Questão número 8. Os poderes judiciário, legislativo e executivo, no âmbito das pessoas federativas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, representam entidades ou pessoas jurídicas autônomas entre si, todas elas integrantes da administração direta. Questão é errada, gente, porque os poderes judiciário, legislativo e executivo são órgãos da administração direta e não pessoas jurídicas, como está afirmando aí na questão. E, além disso, gente, preste atenção, não existe poder judiciário no âmbito dos municípios. A questão que está falando é o poder judiciário municipal, coisa que não existe. Então, são os dois errinhos aqui da questão. Fica ligado aí. Então, questão errada. Banca Quadrics, questão número 8, questão errada.